Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agro Negócio e eu desejo a você um dia de muita paz, muita saúde. E no programa de hoje nós vamos falar da substituição doada pelo CAR, que agora é lei. Vou falar do mercado de farelo de soja e também do óleo de soja. Você vai ver que a situação climática no nosso país está preocupando o setor produtivo agropecuário. Vamos falar de novas linhas de crédito que foi lançada agora pelo governo federal. E eu vou conversar com o Dirceu Borges, ele é superintendente do Senar Goiás. E nós vamos falar de regras sobre incêndio. E você vai ver que o Ministério da Agricultura quer facilitar o acesso ao crédito para a agricultura familiar. O programa Agro Negócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando da substituição doada pelo CAR. Agora é lei. Foi sancionada em julho a Lei 14.932, barra 2024, que estabelece que o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, será utilizado para determinar a área tributável de imóveis rurais, substituindo o Ato Declaratório Ambiental, que é o ADA. O CAR é um registro eletrônico obrigatório que serve para controle ambiental e cálculo do Imposto Territorial Rural, que é o ITR. A mudança visa simplificar o processo ao excluir áreas de preservação do cálculo do ITR, incentivando os proprietários a investir e manter essas áreas. Scarlet dos Santos, que é advogada do escritório Razuc Barreto Valiati, disse que, com a nova legislação, houve a substituição do Ato Declaratório Ambiental, que é o ADA, embora a mudança pareça pequena. Ela facilita a exclusão das áreas de preservação do cálculo do ITR. Isso serve como incentivo para que os proprietários rurais invistam e mantenham e até ampliem os espaços de preservação em suas propriedades. A Lei 14.932, barra 2024, sancionada em julho, como nós falamos, substitui o Ato Declaratório Ambiental e utiliza o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, para definir a área tributável das propriedades rurais. Antes, o ADA exigia uma averbação no registro de imóveis e uma apresentação ao IBAMA, o que aumentava a burocracia e não garantia o abatimento nos impostos. Com a nova lei, a redução da burocracia facilita a exclusão das áreas de preservação do cálculo do Imposto Territorial Rural, o ITR, promovendo impostos mais justos e incentivando a conservação ambiental. A expectativa é que a legislação permita uma apuração mais precisa e estimule o desenvolvimento sustentável no setor agropecuário. E agora vamos falar dos mercados do farelo de soja e também do óleo de soja. De acordo com a análise semanal do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, na última semana o preço do farelo de soja lá no Mato Grosso registrou uma queda de 0,4%, situando-se entre R$ 1.871,00 por tonelada. E esse recuo foi atribuído ao menor interesse dos compradores pelo coproduto no mercado interno nas últimas semanas. Em contraste, o preço do óleo de soja apresentou uma leve alta de apenas 0,1%, encerrando a semana com uma média de R$ 5.142,00 por tonelada. E essa valorização foi impulsionada pela demanda crescente das indústrias de biocombustíveis lá no Mato Grosso. A perspectiva a curto prazo é de que os preços do óleo de soja continuem em alta, principalmente devido à crescente demanda do setor de biocombustíveis, conforme dados dessa análise feita pelo IMEA. E segundo o IMEA, entretanto, a combinação da queda do preço do farelo de soja e do aumento significativo no valor da saca de soja em Mato Grosso resultou em uma redução de 14,6% na margem bruta de esmagamento em comparação com a semana anterior, situando-se aí na casa de R$ 503,00 por tonelada. E agora você vai ver que a situação climática do nosso país está preocupando o setor produtivo agropecuário. Os extremos climáticos enfrentados pelo Brasil, como as enchentes lá no Rio Grande do Sul e a seca que assola a região norte, já resultaram em perdas estimadas em R$ 6,6 bilhões para o agronegócio. E esses impactos, que incluem danos estruturais e prejuízos nas atividades agrícolas e pecuárias, devem continuar a crescer, refletindo a gravidade das condições ambientais atuais. No Rio Grande do Sul, as enchentes ocorridas entre abril e maio deste ano causaram prejuízos de 5,4 bi, segundo a Confederação Nacional dos Municípios, a CNM. Além das perdas materiais, a agricultura e a pecuária, elas foram profundamente afetadas, comprometendo a subsistência de muitos produtores rurais. Por outro lado, a seca que aflige a região norte, com a redução significativa do volume de água em rios essenciais, já contabiliza perdas de R$ 1,3 bilhão em danos à agricultura e à pecuária. A CNM alerta que esse montante tende a aumentar à medida que a estiagem persiste e novos relatórios de perdas são apresentados. Na Amazônia, por exemplo, a seca já se estende por um ano em algumas áreas com impacto severo sobre as comunidades ribeirinhas. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais destaca que, enquanto os grandes produtores possuem recursos para enfrentar esses desafios, os pequenos agricultores ainda sofrem, ainda mais, devido à falta de assistência técnica e infraestrutura básica. O Pantanal é outro bioma que sofre intensamente com a falta de chuvas e é agravada por incêndios que devastaram 1 milhão e 200 mil hectares lá no Mato Grosso do Sul este ano. A escassez de pastagens ameaça a alimentação de gado bovino, levando a uma possível redução no número de abates. E agora vamos falar de uma nova linha de crédito que foi lançada pelo governo federal. O Plano Safra 2425, lançado recentemente pelo governo federal, através do Ministério da Agricultura, traz novas linhas de crédito, incentivos e também políticas agrícolas voltadas para fortalecer a classe produtora brasileira. O programa vai destinar 400 bilhões de reais para financiamentos, um aumento de 10% em comparação à safra anterior, com destaque para medidas que visam fortalecer a agricultura familiar. Com taxas de juros mais baixas e maior facilidade de acesso ao crédito, o Plano Safra vai assegurar 85,7 bilhões de reais para o desenvolvimento da agricultura familiar. E desse montante, a maior parte destinada ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que é o PRONAF, que contará com 76 bilhões de reais, valor 43,3% superior ao anunciado na safra 22-23 e 6,2% maior em relação à última safra. O governo federal espera que essa estratégia possa apoiar cerca de 4,6 milhões de pequenos produtores com até 100 hectares distribuídos por todo o país. Embora as taxas de juros para a agricultura empresarial tenha ficado abaixo das expectativas, limitando o apetite de compra de médios e grandes produtores, a agricultura familiar recebeu taxas mais competitivas, o que deve impulsionar investimentos nessa categoria. E agora você vai ver como se comportou os mercados do milho e da soja para exportação. A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a ANEC, ela revisou para cima a sua estimativa de embarques de farelo de soja ao exterior para o mês de agosto. Agora, prevendo exportações de até 2,3 milhões de toneladas, superando a projeção anterior de 2,2 milhões de toneladas. Por outro lado, a previsão para os embarques de soja em grão foi ajustada para um intervalo entre 7,5 e 8,8 milhões de toneladas, levemente abaixo da faixa estimada anteriormente, que era de 7,5 milhões a 8,8 milhões de toneladas. Para o milho, a ANEC mantém a projeção em exportação em 7 milhões de toneladas, ligeiramente superior ao intervalo projetado anteriormente, que variava entre 6,3 e 7 milhões de toneladas. Na semana que foi do dia 11 a 17 de agosto, o Brasil exportou 2,162,000 toneladas de soja, 710,000 toneladas de farelo de soja e 1,659,000 toneladas de milho, conforme dados da ANEC. Esses números representam um aumento em relação à semana anterior, quando foram exportadas 1,737,000 toneladas de soja, 340,000 toneladas de farelo e 1,250,000 toneladas de milho. E depois do intervalo, nós vamos falar do mercado do boi gordo, que está com preços firmes, e eu vou conversar com Dirceu Borges, superintendente do Senar Goiás, e nós vamos falar sobre incêndio. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora vamos falar do mercado do boi gordo. O mercado do boi gordo está com preços aí firmes e o produtor está apostando em dias melhores. A demanda aquecida, ela joga a favor dos pecuaristas e fortalece os valores do boi pronto para o abate. A necessidade de cumprir contratos de vendas externas, aliada a uma demanda firme no mercado interno, que tem como melhorar ainda muito mais, tem mantido as indústrias utilizando 100% de sua capacidade instalada. E com isso, mesmo a grande quantidade de bovinos ofertados, as escalas não estão avançando, permanecendo em nove dias úteis, na média. Na bolsa, também houve valorização em todos os contratos, com vencimento para setembro, registrando aí um aumento de 0,7%, encerrando a R$ 244,95 por arroba, na comparação do dia a dia, agora na última semana. E nesta última semana de agosto, a luz no fim do túnel deu as caras com um avanço de 41,6% em relação à semana anterior, totalizando 54,3%, mil toneladas embarcadas, para fora do país. E esses resultados positivos levaram a uma revisão para cima da estimativa mensal, que agora projeta embarques de 208 mil toneladas de carne bovina in natura, representando um crescimento de 9%, crescimento anual, né, em comparação com agosto do ano passado. E agora eu vou conversar com o Dirceu Borges. O Dirceu, ele é o superintendente do Senar Goiás, vem fazendo aí um belíssimo trabalho, muito bom, na área, vamos dizer, de conhecimento, de treinamento, só que agora nós vamos falar de um outro problema. Agora é um problema muito sério, nós vamos falar sobre incêndio. e a FAEG, o Senar e outras entidades aí fizeram uma reunião com o governador, porque a coisa está esquentando. Bom dia, tudo bem, Dirceu? Tudo bem, tudo bem. E está esquentando mesmo, né? Esquentando e muito. Nós temos aí acompanhado os últimos dias essas queimadas que têm acontecido aí por várias regiões do estado de Goiás, não somente em Goiás, mas em Goiás nós temos focos de incêndio acontecendo aí, que prejudicam não só a saúde, mas a produção dos nossos produtores, que têm afetado diretamente tanto aqueles, por exemplo, canaviais que estão ali com as canas em pé, assim como as palhadas de milho, de soja que estão ali sendo preparadas para o plantio da safra que vem aí pela frente. Então, tudo isso são prejuízos que afetam diretamente a produção, consequentemente o preço e o trato ali dentro das culturas que serão plantadas. Então, a gente tem visto ultimamente essas queimadas e muitas delas a gente tem acompanhado, né, Toninho, que tem um indício ali de ser criminal, proposital, não pelo produtor rural, mas por pessoas com maldade que passam ali nas propriedades. e outras maldades, né? E os casos de pessoas até prendidas aí pela própria polícia militar, o batalhão rural, que prenderam pessoas que estavam recebendo para colocar fogo aí. Isso traz um dano muito grande, como eu disse, para a saúde da sociedade como um todo, assim como para a nossa produção. É, inclusive nós temos aqui, conversando nos bastidores com o Dirceu, Goiás é o estado que está com o menor índice de focos de incêndio no país. Mas só para você ter uma ideia, o estrago que isso faz, uma propriedade aqui no sudoeste, né, Dirceu, foram 30 mil hectares, né? Isso, dados que a FIEG, né, o André Rocha trouxe para nós que está chegando a quase 30 mil hectares de cana-de-açúcar que foram queimadas. Ele pegou no extremo do sudoeste. Depende do estágio da cana, grande parte não, né, mas aquela que às vezes dá em tempo, em tempo, né, colhendo em tempo, ainda aproveita, mas tem a perca, claro, né, mas muitos não estão em estágio de colheita, então o prejuízo é muito grande. E até mesmo pessoas ali que estavam em combate, nós tivemos a morte de um operário lá, se não me engano, em Serranópolis, então isso é uma perda não só ali na produção, na produtividade, mas também vidas que estão sendo aí ceifadas pelas queimadas, né? Ô Dirceu, de maneira geral, a população às vezes não tem culpa disso, mas às vezes não fica nem sabendo, mas o próprio governador do estado, o próprio governador Caiado, se reuniu aí com FIEG, SENAR, enfim, uma série de entidades aí para tentar alertar e todo mundo dá as mãos para poder evitar problema, né? Exatamente. O governador convocou não só as suas secretarias, mas também o setor privado, entidades, classistas, para que a gente possa todo mundo unir esforço para poder, né, trazer aí uma maior proteção ao nosso meio ambiente, consequentemente aos nossos produtores rurais. O produtor rural é o maior interessado ali em preservar, tanto as suas reservas, suas APPs, assim como o seu solo. Uma vez queimado ali uma palhada de milho, de sódio, toda aquela microbiota do solo, tudo aquilo que ele jogou ali, seja de adubo, calcário, anos de trato ali, de palhada, né, de matéria orgânica, são queimados e vai tudo embora. Então isso prejudica a safra que vem pela frente, então por isso que o produtor hoje, desmistificando muitos mitos aí, muitas fake news que a gente fala, que o produtor que está pondo fogo, pelo contrário. Muito pelo contrário. O produtor está aí apagando o fogo porque ele não quer que queima a área dele, né, então, e o governador reunir essas entidades para que a gente possa, todo mundo dentro do seu quadrado aí, a gente possa reunir e unir forças para combate a essas queimadas, principalmente essas criminais, e punir essas pessoas que realmente estão fazendo esse dano para o meio ambiente, para o estado de Goiás. Só para você ter uma ideia, o que significa uma queimada? Quando pega fogo no cerrado, por exemplo, cerrado goiano, um mato, um matinho, existe um trabalho da Embrapa, já um trabalho meio antigo da Embrapa, e nós tivemos acesso a esse trabalho, trabalho de pesquisa, a temperatura, presta bem atenção, quando está pegando fogo, a temperatura nos primeiros 15 centímetros de solo chega a 600 graus centígrados, mata tudo, tudo que for ali de micro-organismo, morre, vai tudo embora. Elementos químicos se transformam com calor, então, prejudica o solo, torna o solo improdutivo. Olha a confusão que é para um produtor rural quando pega fogo numa área que ele não está esperando. Então, o prejuízo é muito grande, não é só o prejuízo no momento que queimou, é prejuízo futuro, é a microbiota do solo que vai embora. Então, é preciso que algumas pessoas que vão colocar fogo por maldade ou recebendo algum míseros reais aí, como tenha acontecido, ou talvez, 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 até por questão política, precisa tomar muito cuidado com isso, você não está prejudicando só o produtor, não. Você está prejudicando o futuro daquela propriedade. Não é, Dirceu? Exatamente. Nós temos visto aí que essas queimadas estão prejudicando não só o meio rural ali onde está acontecendo essas queimadas. Todo mundo. Nós tivemos agora, essa semana, final de semana, o aeroporto aqui de Goiânia totalmente fechado, né? Todos os voos cancelados por causa da fumaça. Imagina o prejuízo que dá para uma companhia. Exatamente. As pessoas aqui com problema de respiração, respiratórios, né? Então, enfim, são grandes os prejuízos causados por essas queimadas. Por isso que a gente tem que ter um cuidado, principalmente ali, queimar um lixo, né? Acender uma fogueirinha. Porque com esse tempo seco, esses ventos que estão acontecendo, né? E isso propaga de uma tal forma que... E não consegue apagar nem descer. O fogo ali torna proporções imensas que daí... Não apaga, né? Não apaga, sai queimando tudo que vem pela frente, desde matas, palhadas, casas, carros, trator... Tudo que tiver. Tudo que tiver pela frente vai sendo queimado. Inclusive, o Senar, dentre as dezenas de cursos que o Senar tem, o Senar tem um curso, que é um curso para manejo de fogo em propriedade rural. A gente, quando vai colocar fogo numa propriedade rural, às vezes existe essa possibilidade. Tem que colocar. Tudo isso é controlado. Tem que saber colocar fogo, né, Dirceu? E o Senar tem um curso para isso. Manejo, né? Manejo integrado de fogo em áreas agrícolas. É um curso que o Senar oferta. Além do curso de manejo e combate em canas de açúcar, isso leva mais conhecimento para os nossos produtores e trabalhadores rurais para que eles possam ter aí técnicas, né, para que, se de fato acontecer um caso, né, na propriedade, uma emergência como essa, ele esteja preparado. Então, o curso vai ministrar ali desde equipamentos que ele pode utilizar. Hoje, por exemplo, o curso ensina a fazer abafadores para que ele possa utilizar, utilizar sopradores. Muitos produtores têm sopradores na sua propriedade. É uma ferramenta hoje utilizada... Fundamental. ...para apagar fogos, assim como bomba costal e equipamentos como uniportes, tanques, água, caminhões, etc. E esses cursos vêm aí orientar e levar um pouquinho mais de conhecimento e técnica para que esses produtores possam ajudar aí. Porque, muitas vezes, a gente vê esse combate é feito aí com a união dos vizinhos, dos produtores, né, claro, o corpo de bombeiro ajudando e tudo mais, mas a gente vê essa união dos produtores nos municípios. Em vários municípios a gente tem visto, os sindicatos se organizando, inclusive, brigadas de incêndio, brigadas aéreas, né. Hoje nós temos aí alguns municípios que têm essa brigada aérea onde pega aqueles aviões agrícolas e eles estão aí prontos 24 horas para combater esses incêndios. Então, tudo isso são medidas que o setor tem buscado para minimizar os danos causados por essas queimadas ocasionadas aí no meio rural. E só a título de curiosidade, curiosidade, se você conversar com um produtor rural, ele sabe a hora, tem hora para colocar fogo, você não pode colocar fogo a qualquer hora numa propriedade rural quando você precisa colocar. Então, existem horas para colocar e tem um modo certo de fazer. Então, o Senar tem um curso desse daí que ensina você. E se você quiser mais informações sobre cursos do Senar, é só acessar o site www.sistemafaeg.com.br. Entra nesse site e você vai escolher lá o que você quer fazer. Tá bom? Dirceu, mais uma vez, muito obrigado, muito obrigado mesmo pela sua participação aqui, esclarecimentos e até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase Se quer viver uma vida feliz, amarre-se a uma meta. Não as pessoas, nem as coisas. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus nos abençoe e até o próximo programa. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí